Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte, hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2018, quem vem do centro de Jiquié já passa por aqui a ponte do Mandacaru, já encontra aqui o novo saque, que o primeiro saque que tinha aqui em Jiquié, na Praça Rui Barbosa, pegou fogo, e aí foi para Jiquiézinho um provisório, teve um provisório lá em Jiquiézinho, no colégio de lá, Polivalente, perto do colégio Polivalente, estava um provisório, saque provisório, e agora chegou graças a Deus, esse daqui que é o fixo, que é o agora, que é o que está agora, aqui desde o bairro do Mandacaru, na saída da ponte do Mandacaru, para Osvaldo Soares de Souza, para o site VN Notícia.com, aqui em Jiquié, Bahia, Brasil. Tudo ok meu amigo e minhas amigas, ative o sino para ver o canal e ver as notícias.